O ex-presidiário descondenado e nomeado presidente da república, o Lula, esteve numa praia do rio Tapajós, mas antes dele chegar lá, estiveram os seus seguranças e esvaziaram a praia. Quem estava no local foi literalmente retirado, tocado como se espanta um cachorro sarnento de um ambiente. Pois o ex-presidiário, que não tem nada, nenhum bem, nenhum dinheiro no banco, nenhum imóvel, afinal é tudo dos amigos, parece que ele tem, é horror a pobre. O pobre que ele disse era o pai. Então esvaziaram a praia para que ele e a sua janja pudessem desfrutar sozinhos do céu, do sol, do doce e da água do rio Tapajós. Aquele outro que ia na feira comer pastel, andava de barco com os pescadores e era rodeado pelo povão onde chegava, aquele? Ah, aquele era um nazista, fascista, antipovo, misógino, genocida, ditador. Mas vocês já imaginaram se a moda pega? Já imaginou o Lula chegando em Foz do Iguaçu, espantando os turistas das cataratas, para que ele e a sua janja pudessem correr, subir e descer as passarelas ao lado das caixoeiras? Já imaginou o Lula e a janja em Salvador, mandando esvaziar o elevador Lacerda, para que a janja deslumbrada pudesse se divertir apertando os botões do elevador, subindo e descendo, enquanto o seu companheiro olha a paisagem panorâmica, lembrando dos seus dias de cárcere, em que passou enjaulado sob acusação de corrupção? Já imaginou o casal lá em Porto Velho, mandando esvaziar o memorial Marechal Rondon, para que o Lula possa brincar de maquinista do trenzinho que apitava pela ferrovia Madeira Mamoré? Imaginem esse casal lindo esvaziando o mercado ver o peso de Belém, para que a janja possa degustar, sem o incômodo da presença da pobreza, de uma tigela de açaí in natura, com costela de pacu ou pirarucu, com uma deliciosa farinha paraense? E depois, tacacá. Imaginem, num comecinho de semana, o Lula, no Palácio do Planalto, resolve brincar de índio. Então ele manda esvaziar ali mesmo, no plano piloto em Brasília, o Museu do Índio, para que ele possa brincar de tribo. Só ele e a janja, correndo pela rampa do Museu do Índio, com uma pena branca na cabeça. Nem Oscar Niemeyer, no apogeu da sua criação, conseguiria imaginar tamanha utilidade para aquela passarela no Museu do Índio. Como dizia o poeta John Lennon, não é difícil. Basta fechar os olhos e imaginar que tudo é possível. Pois há alguns meses, alguém poderia imaginar o Brasil nessa situação? Imagine all the people Living life in peace You may say I'm a dreamer e aí say you you